Sobre um carro que pegou fogo na Avenida Presidente Costa e Silva, aqui no bairro Mundubim. O motorista, ele informou que o veículo havia acabado de sair de uma oficina mecânica. Paulo Pontes, mostra pra gente. Essa foi a situação em que ficou o veículo após o incêndio que aconteceu nesse trecho da Avenida Presidente Costa e Silva, mais conhecida como perimetral, no trecho que pertence ao bairro Mundubim, aqui em Fortaleza. Essa imagem foi enviada para a nossa produção e mostra o momento em que as chamas iniciaram. A gente percebe que o veículo ainda estava inteiro, apesar de já danificado por conta do fogo, mas foi questão de poucos minutos para que ele ficasse nessa situação. O proprietário do carro, ele nos informou que alguns moradores vieram para ajudar, trouxeram extintores, tentaram até mesmo jogar água para ver se amenizava a situação, tentaram aí combater essa chama, mas infelizmente não foi possível. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e conseguiu apagar as chamas, mas infelizmente o estrago já estava feito. O carro já havia sido todo danificado por conta desse incêndio. O detalhe é de que esse cidadão nos informou que ele estava saindo de uma clínica. Esse carro tinha acabado de sair de uma oficina mecânica, onde ele havia feito alguns reparos. Ele pegou a esposa em uma clínica que fica aqui nas proximidades, parou em um local para lanchar e no momento em que estava já seguindo para casa, infelizmente, essa situação aconteceu. Eu já tinha pegado o carro, já tinha testado, aí eu fui em casa, fiquei um bom pedaço, quando ela ligou eu vim aqui para a foliclinica, peguei ela, na volta, o carro vem normal, nós paramos ali nas tapeuqueiras, aí quando nós saímos nas tapeuqueiras, com um pedaço que eu andei assim, um pedaço que ele começou a papocar. Você ouviu o barulho do... Papocando. Aí quando eu cheguei aqui no sinal, que atravessamos o sinal, ele começou a fumar. Aí vocês logo desceram do carro? Foi, o rapaz, o pessoal gritaram, porque eu mesmo não vi não, mas quem estava fora viu o carro pegando fogo. E qual foi o serviço que o senhor fez lá no carro? Foi no motor. Nada de parte elétrica? Nada de parte elétrica, foi só o motor que foi feito o cabeçote e a parte de pôs. E vocês, tipo, suspeito que tenha sido algum problema de pane elétrico? Não, o pane elétrico estava funcionando, tudo normal, o ventilador disparando normal, tudo normal, a parte elétrica acendendo pisca, tudo lindo. Além do veículo, tinha algo de valor dentro do carro? Não, por enquanto não tinha nem o que eu já tinha tirado, só tinha mesmo só os documentos e o estético. Lamentável, né? O carro do senhor, que o senhor usa aí para o dia a dia. É isso mesmo, eu gosto muito dele, era um carrinho velhinho, mas eu gostava, mano. Carrinho bom, econômico. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O problema é que o cidadão agora ficou nesse prejuízo, já que era o carro que ele utilizava para se locomover pela cidade e também levar a esposa para o médico. Mas, graças a Deus, apesar de toda essa situação, nenhum deles passou por uma situação de risco, ficaram feridos e rapidamente os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e conseguiram apagar as chamas. Apesar do veículo ter ficado assim, foi rápida a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros aqui nesse local, até porque no bairro José Valter, bem próximo de onde nós estamos, existe um quartel do Corpo de Bombeiros. Então a ação foi bastante rápida, mas infelizmente não houve tempo para salvar o veículo do cidadão, mas apesar do susto, ninguém ficou ferido. Paulo Pontes para o Cidade 90.